É pra nós! A vida é sim, as vezes tem momentos difíceis Um sinal, uma carta, um bustal, uma de notícias de você Esteja onde estiver, vou fazer o que puder, meu Deus, eu trago essa mulher Sem ela na minha vida, tô num beco sem saída, dá vontade de morrer Mas de volta o meu sorriso, você meu paraíso, eu não sou nada sem você Sem ela na minha vida, tô num beco sem saída, dá vontade de morrer Mas de volta o meu sorriso, você meu paraíso, eu não sou nada sem você Aô, sentimento! Sem amor, lhes alfibor! Beleza a nossa história! Desde o dia em que partiu, seu lugar ficou vazio, que saudade de você Ando perdido pelo mundo, feito um cão sem dono, ai meu Deus, cadê você? Mande apenas um sinal, uma carta, um postal, uma de notícias de você Esteja onde estiver, vou fazer o que puder, meu Deus, eu trago essa mulher Quem sabe, sem ela na minha vida, tô num beco sem saída, dá vontade de morrer Traz de volta o meu sorriso, você meu paraíso, eu não sou nada sem você Sem ela na minha vida, tô num beco sem saída, dá vontade de morrer Traz de volta o meu sorriso, traz de volta o meu sorriso, você meu paraíso Eu não sou nada sem você Desde o dia em que partiu Eu não sou nada sem você Eu não sou nada sem você Eu não sou nada sem você